Fala viajante! Seja muito bem-vindo ao canal Viajante Inveterado. Nós somos a família Goss e hoje vamos nos hospedar no Hotel Rosenbrock, em Balneário Camboriú. O Hotel Rosenbrock fica na Rua Holanda, no Bairro das Nações, pertinho do Complexo Cristo Luz e a 10 minutinhos da Praia Central. Se você está chegando agora por aqui, já deixa o convite para se inscrever e ativar o sininho para continuar assistindo aos nossos vídeos. Um dos diferenciais é que o hotel possui estacionamento próprio e ele é gratuito para todos os hóspedes. Observando as medidas de segurança, chegamos para fazer o check-in. Enquanto isso, a Lala ficou esperando sentadinha em um dos vários ambientes do hotel, que contam com poltronas, TV e máquinas de snacks e bebidas. Este outro ambiente possui até uma cadeira massageadora. E este aqui a gente achou super aconchegante. Ao lado dessas salas fica o Salão de Jogos. Muito bem decorado e conta com mesas de baralho e mesa de sinuca. Nessa outra porta fica a Academia. E junto ao Salão de Jogos fica o Espaço Kids, que a Lala logo transformou em um supermercado. Agora que já conhecemos esses ambientes, vamos subir para o nosso apartamento. Ficamos em um apartamento triplo, com uma cama de casal e uma de solteiro. O quarto é bem mobiliado, bem decorado e possui ar-condicionado, telefone, televisão, cofre, minibar, armário e mesa de trabalho. Ah, e fomos surpreendidos com cartinhas de boas-vindas e muitos mimos, que vamos mostrar já já para você. O banheiro é novinho, tem amenidades e no nosso caso, que ficamos em um apartamento adaptado, era mega espaçoso. Outra coisa a se destacar é a vista. Essa região possui prédios menores, então os apartamentos são muito bem ventilados. Agora vamos para o momento que a Lala estava esperando, né, Lala? De poder abrir todos esses mimos, né? Mas primeiro, vamos ler a cartinha. Claro. Então vamos lá. Querida Lala, estamos muito felizes em ter você aqui com a gente e por poder fazer parte das suas experiências. Sinta-se encolhida, sinta-se acolhida por toda a equipe Hotel Rosenbró. Muito obrigada, equipe Rosenbró, muito obrigada. Uau, a Lala já abriu a latinha. Veio biscoitinho. Sim, vamos experimentar agora. Boa, né? Uma delícia. Gente, e além desses biscoitinhos maravilhosos, eu também ganhei um suquinho de uva e um suquinho de maçã. Ganhei esses dois chocolates. Uau, que gostoso. Hum, tá legal. E essa mochilinha, muito fofa, que eu amei muito no fundo do meu coração. Muito obrigada. Mas vem cá, Mica, a gente não ficou... Tô comendo a bolacha da criança. A gente não ficou pra trás nessa não, né? Não, não ficamos. Nem o bolo. Então, vem cá, gente, vem conferir. Bom, vamos começar pela cartinha. Vamos. Por favor, Mi, faça as honras. Família Gós, é um prazer imenso ter vocês aqui conosco. Sintam-se em casa. Tenham uma ótima estada. Família Hotel Rosembrock. Muito bem. Gente, obrigada, viu? Obrigada demais pelo carinho com a gente. A gente fica muito feliz. É verdade. E aqui temos também, olha que bonitinho que eles têm do hotel, ó. Um bloquinho de anotações super legal. Eu vou tomar um pouco de maçã. As canetinhas. É isso aí. Eu vou tomar daqui a pouco a minha espumante. Olha só, geladinha já esperando a gente. Ferreiro, Rocheiro e Rafaela. Quem não gosta, né? Tava comendo mais uma bolacha da criança? Só pra avisar que aquele ali é nosso, tá? Mas o morango é tudo mesmo. Vamos chegar no morango aqui. Olha só. Uvinhas, moranguinhos. Moranguinhos, morangóis. Morangóis, né, filha? Olha o tamanho desses morangos. E ela já tá no suquinho. Já tá no suquinho. Bom, deixa eu agradecer também a equipe Rosenbrock. Deixa eu chegar na minha janela aqui com uma vista super legal, olha só. Hoje tá fazendo um dia lindo. Mas é isso, a gente queria agradecer pela recepção calorosa e, bom, a gente vai comer alguma coisinha e vamos dar uma chegadinha na piscina pra mostrar pra vocês. E como a gente não é bobo nem nada, né, Gui? Não, né? O que a gente vai fazer agora? Beber um pouquinho, né? Com uma espumantezinha, com um vinho, com um vinho. Então, saúde, pessoal. Eba! Eba! Eu já tô comendo meu morango e umas bocas. Ah, meu Deus! E agora vamos brindar, né, gente? Agora um brinde nosso com espumante, a mala, com um suquinho de maçã. Saúde! Saúde! Conforme prometido, a gente deu um pulinho até a piscina pra mostrar as vistas noturnas pra você, viajante, que acompanha o nosso trabalho. Depois pedimos algo pra comer e fomos dormir. Bom dia, viajante! São 8 horas da manhã. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Ai, que preguiça! E a gente tá descendo pra tomar o café, né, Lala? A Lala me perguntou hoje se ela podia ir como? Pra tomar o café? Uma cadeira voadora. Uma cadeira voadora! Será que ela tá com sono, Mi? Quase nada. Apesar do sono, se tem uma coisa que faz a Lala acordar, é um bom café da manhã. E aqui no Rosenbrock, o café é bem caprichado, com vários tipos de suco, uma ótima variedade de frutas, de pães, de frios e bolos. Alimentos sem lactose e sem glúten? Tem também! E olha esses lanchinhos, que delícia! Depois que nos servimos e fomos até a mesa, chegou uma linda surpresa pra gente. Ou melhor, pra Lavinia. Um lindo bolo todo decorado com cobertura de doce de leite e morangos, que vocês já sabem que ela ama. E aí, como nós gostamos muito de doce, tomamos o café de olhos grudados nesse bolo lindo. Ah, e detalhe que não era aniversário da Lavinia não, viajante. Foi realmente uma super gentileza da equipe Rosenbrock. Aliás, deixamos aqui registrado o nosso muito obrigado mais uma vez. A Lala fez as honras cortando o bolo e adivinha só pra quem ela ofereceu o primeiro pedaço? É o primeiro pedaço de doce de leite! Ah, tá, entendi. Não preciso nem contar que depois a gente levou o resto do bolo pra casa, né? Morango e doce de leite. E após esse café da manhã todo especial, a Lala quis brincar um pouquinho no Espaço Kids. Mas foi só um pouquinho mesmo, porque a gente tinha um compromisso muito importante. Acompanha aí. E agora adivinha pra onde a gente vai? Piscina! O dia tava lindo e as piscinas estavam irresistíveis. E olha só que legal, viajante. Eu não sei de quantas piscinas de Balneário Camboriú que é possível ver o Cristo Luz. Mas eu sei que essa aqui do Hotel Rosenbrock dá. E eu acredito que ela seja a mais próxima. Olha só que legal. É, realmente o hotel é muito pertinho do Cristo Luz. E o terraço da piscina é um ótimo local pra admirá-lo de dia e de noite. Olá, Lala. Agora eu quero que você conte uma coisa. Bem legal. Agora são dez e pouquinho da manhã. Hoje não é um dia quente, né? Tá ventando também, como dá pra ver nas plantinhas. E me diz como que tá essa água. Deliciosa! Por quê? Tá quentinha? Tá muito gelada? Muito quentinha. Muito quentinha, né? Muito quentinha, muito. E agora acabou, galera. Vamos aqui saindo do nosso quarto. Acabou! Do Rosenbrock. As meninas já estão aqui. Acabou! Acabou, né, filha? Então vamos lá, pessoal. Olha a Lavina já usando o presente dela, gente. Olha que lindo! Olha como ficou bonito! Muito obrigada, equipe do Hotel Rosenbrock. Que eu amei muito essa mochila e eu vou usar ela em tudo que eu liga. E ainda ganhamos lembrancinhas no Checkout. Bom demais, né? Mas por hoje é só, viajante. Se esse vídeo foi útil, você pode retribuir deixando o seu like, um comentário com a sua opinião e, é claro, compartilhando com seus amigos e familiares. Acabou de conhecer o canal, então quero te convidar a entrar para a família, basta se inscrever e ativar o sininho para continuar nos acompanhando. E se você quer ter acesso a materiais exclusivos e descontos em produtos, clique no botãozinho que tem aí embaixo e torne-se membro do canal. Muito obrigado por assistir ao vídeo todo e até a próxima. Tchau!